Fácil, fácil de ganhar, difícil, difícil de perder, né doutor? O que acontece no corpo da mulher quando existe essa barriguinha, doutor? Vamos explicar de uma forma muito prática. Tá vendo esse objeto aqui? É uma célula. Vamos imaginar que isso aqui é uma célula gordurosa debaixo da pele de uma mulher. É uma célula que existe aqui na região abdominal? No subcutâneo, embaixo da pele, pode ser na região abdominal também. Na mulher existe um hormônio chamado estrógeno? Isso, o estrógeno na mulher, que pode ser representado por essa chave, ele circula no sangue e ele vai até a célula gordurosa e ele acaba facilitando... Ele abre a entrada da gordura, ele abre a célula para receber a gordura circulante. A gordura aqui está representada por essas bexigas, essas bolas que vão entrando na célula. Cada vez que come, um brigadeiro, a picanha, aqui a dona Maria Elza, o doce, quindim, brigadeiro, olho de sogra... A costelinha, a picanha... A costelinha, o que mais? Picanha... O que mais, Mari? Fala aí, Mari. Delia, vamos colocando. Já está bom para mim. Muito pão, muito arroz. Pão, arroz também. Manteiga, lasanha, pode ser? Pode ser. Mais uma picanha, aquela pizza de domingo. Bolo gostoso. O bolo. O que acontece? Olha a célula como fica. A célula do subcutâneo, ela vai aumentando, a célula gordurosa que está embaixo da tela, ela vai aumentando, a pessoa vai ganhando peixe. E essa, doutor, é... Até é difícil, até é de fechar. Nas mulheres é mais... É difícil até de fechar. A célula fica... Comeu demais, a célula ficou aberta. Ela fica difícil de fechar, mas olha a célula que estava magrinha, ficou assim, Mari. Agora, nas mulheres, doutor Mancini, até a menopausa, essa gordura aí tende a se acumular no quadril e nas pernas. Nas mulheres, a gordura tende a se acumular no quadril e nas pernas até a menopausa. E a ausência do hormônio feminino, do estrógeno, que ocorre depois da menopausa, faz com que a mulher comece também a ter uma redistribuição da gordura e acumular essa gordura no abdômen como homem, aquela gordura profunda. Quer dizer que o estrógeno é o tal do hormônio da cintura, que garante que a gente não acumule até a menopausa a gordura aqui na região abdominal e a gente fica lá com o quadril grande e com a coxa grossa, é isso? E que principalmente diminui o risco de doenças cardíacas na mulher enquanto ela produz o estrógeno. Por isso que antes da menopausa, a mulher tem menos risco cardíaco de ter um infarto ou um derrame do que os homens e depois da menopausa, a mulher passa a ter tanto quanto, né? O mesmo risco, exatamente. Temos uma pergunta da internet, vamos conferir? Olha lá. Sentar de mal jeito pode dar barriga? É a Débora de Paripiranga na Bahia. Meu Deus, difícil, hein? Eu não diria que sentar de mal jeito dá barriga, mas sentar demais dá barriga. Ficar muito sentada. Dá barriga. Ficar inativo, né? E aí, Delia? Então, o ideal é se movimentar. Exatamente. Eu acho assim, quando você olha uma pessoa com uma barriga, você sabe que ela faz menos atividade física. Você é uma pessoa com uma... do que ela deveria fazer. E ela pode também comer mais do que ela deveria, né? E a posição sentada realmente, ela favorece. Porque o corpo fica ali inativo, você nessa região, se ficar muito sentado e até com uma postura, você vai conquistando espaço, a gordura vai encaixando, como foi exatamente aí o que você mostrou. É, Delia, porque o grande segredo, eu vou até... doutor, por favor, toma aqui um alfinete e eu também vou pegar um alfinete. O grande segredo, a grande vontade é descobrir alguma forma de fazer isso. Olha, aqui, aqui, sai barriga, sai quindim, sai picanha, sai rabanada, sai brigadeiro. Isso é difícil, brigadeiro, brigadeiro não quer sair. É difícil eliminar a barriga. Não tem jeito, tem que ter uma alimentação saudável e exercício físico. Exatamente. Não tem mais, quer doutor? Não tem mais. Bom, nós vamos fazer agora uma série de exercícios para perder a barriga.